O Tecpar promove até amanhã o Data Science Summit 2024. O evento discute o impacto da ciência de dados em diversos setores da sociedade. O Data Science Summit 2024 reúne profissionais de destaque no cenário tecnológico para apresentar cases e discutir temáticas e técnicas inovadoras. O evento tem na programação 22 palestras, 3 minicursos e mesas redondas com discussões com especialistas em ciência de dados e inteligência artificial. A IA se tornou um hype agora e as pessoas não entendem muito. Mais ou menos quando iniciou a internet, ninguém sabia o que era o e-mail, o que era um site, o que era uma loja eletrônica. Então o Congresso vem para desmistificar essas questões em relação ao que é a IA e o que a gente pode produzir e o que pode fazer. Em sua terceira edição, oportunidade de intercâmbios e trocas de experiências, como a de um instituto que tem parcerias internacionais com a Universidade de Oxford e o Ministério da Inteligência Artificial dos Emirados Árabes. Nós estamos trazendo essa experiência para disponibilizar para os nossos governantes que tomam decisão e que podem mudar o rumo do país com o uso da inteligência artificial para a nossa realidade. Um dos destaques apresentados é o primeiro computador quântico educacional do Brasil que tem velocidade de processamento e capacidade bastante superior aos modelos atuais. Essa tecnologia vem sendo empregada em várias indústrias, na medicina, ela vem sendo empregada em áreas variadas. Por exemplo, na computação convencional, onde ela é empregada hoje? Em tudo. E a computação quântica também se aplica a tudo. Inovação aplicada à saúde. Esta empresa de tecnologia trouxe uma plataforma de gamificação voltada para a reabilitação fisioterapêutica. Por meio de sensores, os profissionais de saúde têm acesso a informações do paciente. E no jogo imersivo, a criança faz suas sessões como se estivesse brincando. Aqui em Curitiba a gente tem dois players rodando, né? Então o pequeno príncipe está fazendo esse teste conosco, o pessoal da Clínica Cern também. E a gente já pegou bastante feedback. A gente aproximadamente aí 30% já de ganho de eficácia no tratamento dessas crianças.